Música Show, vamos lá então. Estão me ouvindo? Bem? Show? Beleza. Bom dia, galera. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre condições de corrida. Alguns casos comuns que acontecem, que eu já enfrentei e já precisei inventar a roda. E se eu soubesse um pouquinho do que eu vou falar agora, eu não teria apanhado tanto. E vou repassar um pouquinho esse conhecimento e também falar sobre como resolver alguns deles. Vamos lá. Eu sou Neil, sou uma saioense, programador, já há 13 anos, rubista há 10, por aí. Trabalho na Thadbot, estou me contratando, sempre. E quem quiser me mandar fotos de gatinhos, só me mandar. Vamos lá, falar finalmente sobre condições de corrida, sobre trilhos, com rails. Situação é validação de unicidade, que a gente vai lá e coloca aquela validação de unicidade marota ali no modelo e show. Você está ali criando uma aplicação para gerenciar produtos. Esses produtos possuem um código, que é esse SKU, que eu sempre esqueço o que significa. E você quer garantir que os produtos têm um código único e beleza. Você tem um monte de produtos para importar. Aí, cria ali uma classezinha que vai importar uma planilha, um CSV. E, para que as coisas aconteçam rapidamente, você delega essa criação dos produtos para um job. Porque, pô, por que não, né? Só que, aí, só que nada. Esse job é simples. Ele busca ou inicializa um produto pelo código, atribui os produtos, atribui as informações que vieram da sua planilha, faz uma chamada de API, faz alguma coisa ali que é um pouquinho lenta e salva. Tudo isso dentro de uma transação. Show. Aí, beleza. Você chama a sua classe de importar o seu arquivo CSV. Parece que funcionou tudo certo, chamou tudo, está tudo ali, tudo maravilhoso. Mas, peraí, o que aconteceu? O produto 3 ali, ele foi importado mais de uma vez, mas... Pô, tinha uma validação de unicidade ali. O que aconteceu? Beleza, vamos lá explicar um pouquinho. Na primeira parte do job, a aplicação, ela busca ou inicializa um produto, aliás, no caso, ela buscou, né? Um produto com código 3. E não encontrou nada. Beleza. Maravilha, né? Fez a busca ali. Ainda dentro dessa transação, tem coisas lentas que estão acontecendo. E, lembrando, tem vários outros jobs acontecendo ao mesmo tempo. Isso daí nem precisaria ser uma chamada de API. Poderia ser a criação de outros registros no banco de dados, poderia ser um código, algum outro código que é um pouquinho mais lento. Nem tudo na vida demora menos que um milissegundo, né? E, nesse tempo, outros jobs estavam fazendo a mesma consulta e nenhum deles estavam encontrando nada. Aí que mora o problema. Essa aqui é a condição de corrida. E aí, na hora de salvar, a validação de unicidade vai acontecer. O ActiveRecord, ele vai buscar novamente mais um produto que tem o mesmo código, ele não vai encontrar nada. E outros jobs também não vão encontrar nada. Todos vão retornar nada. E todos vão conseguir salvar. Beleza. Como é que a gente resolve isso daí? Então, o primeiro passo é... a gente não pode depender só do Rails para esse tipo de validação. Para várias validações. Algo que é muito legal de se fazer, sempre que você tiver uma validação de unicidade, é criar também um índice de unicidade. Que, cara, o Rails, quando o Rails falhar, que hora ou outra ele vai falhar, o seu banco de dados não vai te deixar na mão. Ele é muito mais robusto e vai... ele vai... no mínimo vai estourar um erro lá para a pessoa. Que é melhor um erro, dependendo ali do caso, do que uma... do que uma inconsistência nos seus dados. uma outra coisa legal, no caso do... do Active Job, é você colocar esse retry on para a sua... declarando qual é a sessão que você quer que ele tente novamente depois de alguns segundos. Isso daí, no caso do sidekick, ele já faz automático. Aconteceu uma sessão, ele vai reiniciar, vai tentar de novo daqui a um segundo, depois três, depois dez, até duas semanas. Mas o Active Job, sozinho, por padrão, ele precisa, ele simplesmente descarta. Com tudo isso em mãos, a gente vai lá, tenta importar a planilha de novo e... olha ali. Ele tentou, porque capturou aquela sessão, rodou de novo, funcionou e... é isso. Todos eles... todos os jobs foram executados novamente e funcionaram. Pô, maravilha, né? Massa. Aí, um... uma situação dois, eu chamei de o milagre da multiplicação. Eu estava buscando o nome melhor, mas, enfim, vou deixar isso daí mesmo. agora, você já está gerenciando ali seus produtos, você tem quantidade em estoque, tem suas coisinhas, você vai... você comprou um Playstation 5 para vender. Você comprou ali na época do lançamento, conseguiu um, já foi bom demais, e vai vender lá por 10 mil reais para alguém que está disposto a pagar. Aí, você cria um modelo novo, que representa uma venda, porque você quer gerenciar isso tudo bonitinho. Esse modelo, ele está ali relacionado ao produto, você coloca uma validação de que a quantidade, ela tem que ser sempre menor ou igual à quantidade que você tem no seu estoque, porque se você tem um, você quer vender só até um. E você cria um métodozinho ali para confirmar a sua venda, que ela vai... vai salvar a sua venda, vai fazer algumas coisas ali que demoram um pouquinho mais e vai dar baixa na quantidade que você tem no produto para que outra pessoa não consiga vender, não consiga comprar. Coloquei um negocinho lento ali para facilitar a minha vida, né? Enfim, ali a subtração da quantidade em estoque. Apareceu o primeiro comprador. Pô, está todo mundo querendo comprar o PS5 no lançamento, está todo mundo com 10 mil reais na mão, ou pelo menos pedindo o préstimo ali para comprar, mas vai comprar. Só que tem um monte de gente querendo comprar. Outra pessoa apareceu ali para comprar também. E seu sisteminha agora virou uma pequena Black Friday ou referências nacionais. Isso é muito carioca, mas aniversário Guanabara. Eu acho que vocês conhecem. Quem é que vai conseguir comprar isso daí? Vamos lá. Eu fiz uma demonstração prática de como é que isso vai funcionar. Deixa eu dar um playzinho aqui. E aí? Primeiro, confirmou as... Corrida. Abriu o portão do aniversário Guanabara, abriu, correu. Primeiro conseguiu. Segundo, conseguiu também. What the fuck, né? Deixa eu passar. Perdi o timer, droga. Como assim as duas pessoas conseguiram? Novamente, uma condição de corrida. Como as duas vendas acontecem dentro de uma transação, no momento que a primeira finalizou, a segunda já estava acontecendo, já fez a validação de quantidade e a segunda achava que ainda existia um Playstation ali para vender. E aí, né? Aconteceu o milagre da multiplicação, dois Playstation vendidos, só tinha um em estoque. E aí, como é que a gente resolve isso? Mais uma vez. Uma... Ah, lembrando aqui como é que estava o nosso metodozinho de confirmação de venda. Melhor do que você fazer isso é você usar a dinheiro do Serradura, né? Já aconteceu várias coisas para você dar uma sequência ali, mas enfim, vamos simplificar um pouquinho aqui no começo da nossa operação. o método ele estava acontecendo ali na transação para que seja uma operação atômica que rola ou tudo ou nada. E a gente pode resolver isso usando um recurso do Active Record junto com o banco de dados que é o pessimistic locking. Uma das maneiras de usar o pessimistic locking é usar esse método with lock. ele vai abrir uma exclusividade ele vai te garantir uma exclusividade para esse registro por algum tempo enquanto a transação já está acontecendo. Isso vai fazer duas coisas legais. A primeira é que ele vai abrir uma transação automaticamente que é algo que a gente quer e já estava fazendo. A segunda é que ele vai consultar vai buscar esse produto usando um select for update. Repara ali no finalzinho. Isso é algo que por padrão não acontece. Isso gera uma trava no banco de dados um lock a nível de linha para a escrita. Qualquer outra operação que tentar escrever nessa linha ou que tentar fazer um select for update vai precisar esperar a transação terminar para conseguir ler. Ele fica ali esperando. Bora ver na prática. Estava muito rápido aqui preciso até pausar um pouquinho. Mesma situação. Duas pessoas ali abriu o portão do aniversário Guanabara vão ali correr para comprar o PS5 e opa a primeira começou a acontecer. A primeira já fez um select a segunda abriu a transação mas ainda não andou. Repara que no momento que a transação terminou foi exatamente no mesmo tempo posso até retornar um pouquinho aqui. repara na mesma hora que aparece o commit o segundo o lado direito da tela finalmente anda. Commit e foi. isso daí e outra coisa legal é que não aconteceu a venda. Repara que terminou ali como nulo não fez rolou o select o select demorou mais porque o banco de dados deixou você esperando esperando porque ele tinha uma exclusividade. Massa. vamos lá a terceira situação imagina que você tem está lá as telinhas bonitinhas desculpa pelo design você tem dois funcionários agora da sua loja está crescendo o PS5 está dando muito lucro e você eles começam a editar as coisas e o Playstation 5 o primeiro funcionário ele quis mudar todo mundo chamar de PS5 Playstation 5 está difícil o pessoal não está entendendo o que é direito só que uma segunda pessoa ela abriu a tela também e ela importou ela recebeu produtos novos comprou mais um bocado lá do Paraguai e ela está atualizando para 10 só que o usuário salvou a primeira pessoa salvou atualizou de Playstation 5 para PS5 e o segundo salvou também só que peraí ela passou por cima da outra atualizou a quantidade beleza mas a descrição que a outra tinha mudado foi atropelada e como é que a gente resolve isso daí é para resolver isso a gente pode usar uma funcionalidade também do Rails chamada de Optimistic Locking para isso você precisa incluir uma coluna do tipo inteiro na sua tabela chamada LockVersion e o Rails automaticamente já vai começar a usar isso só que no momento em que você tem dois registros com esse LockVersion se ele perceber que o LockVersion não está consistente com o que ele está esperando ele impede você de salvar outra coisa importante no caso de um formulário é você colocar esse LockVersion na sua tabela como um campo oculto porque ele funciona automaticamente se você instancia dois registros ao mesmo tempo só que na web você está instanciando o mesmo registro como objetos diferentes em que as coisas não acontecem ao mesmo tempo ele instanciou abriu mostrou na tela no próximo clique da outra pessoa ele vai instanciar de novo e as coisas não vão acontecer ao mesmo tempo se você fizer isso colocar o seu LockVersion no formulário ele vai receber e vai fazer a comparação e como entrou no formulário não esqueça eu estava tentando por que que está funcionando eu esqueci o parâmetro não esqueça você também mas e agora se acontecer a mesma situação de novo o que vai acontecer a segunda pessoa que tentar salvar não vai conseguir no tentar tirar um print de uma sessão o turbo não deixou fiquei com preguiça já estava tarde beleza mas o que acontece é isso daí a requisição ela acontece ela retorna um conflito e retorna essa exceção isso daí é o object error e aí o que é que você faz a partir disso daí é uma ótima pergunta mas é um assunto que vai ficar para um outro toque obrigado aqui nos meus contatos meu e-mail e minha arroba é essa arroba no twitter no github e qualquer outro lugar basicamente obrigado oi claro e aí dúvidas sim no caso naquele caso ele não vai porque quando o job executar de novo ele vai fazer a mesma consulta de novo e vai o find initialize vai encontrar e aí ele vai atualizar sim você poderia fazer um retry também dentro do próprio você poderia capturar a exceção ali e rodar um retry dentro do seu job é uma outra maneira e um outro código se você não for usar o active job mas é uma outra possibilidade mais alguma dúvida comentários opa não não é cara esse é um tipo de coisa que ele te pega de surpresa ele é aquela coisa que nossa teve um caso eu estava tentando entender estava divulgando um problema que aconteceu em produção e eu tentei um monte de coisa tinha validação tinha semáforo tinha um monte de coisa e aconteceu mesmo assim eu fui lá olhar o log já era época de pandemia as pessoas já estavam trabalhando de home office tinham duas coisas duas pessoas clicaram no mesmo botão num espaço de um milissegundo assim com dois ip diferentes eu não isso aí é de sacanagem tão de sacanagem comigo eles estão combinando não sei o que está acontecendo mas aconteceu e é difícil de pegar e é difícil de testar também eu não sei particularmente eu teria que parar e pensar um bocado ali como é que eu conseguiria testar isso talvez sei lá injetar um injetar um sleep ali no seu corpo embora isso seja ruim sei lá tem que eu não sei como é que eu faria isso boa pergunta nada mais alguém aí? muito obrigado sim eu não sei Obrigado.